Chegamos na prisão! Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo na nossa série do jogo Dead Island e vamos lá né? Então, chegamos aqui na região do laboratório e vamos lá descobrir o que aconteceu no laboratório né? Vou aproveitar e pegar esse carro aqui pra ir mais rápido mas alguma coisa deu ruim aqui ó, na última gameplay a gente chegou aqui nessa região e o cara do rádio falou que tinha uma barulheira lá no laboratório eu já até imagino o que aconteceu né? Provavelmente uma horda invadiu o laboratório ele falou que tinha uma barulheira lá que era pra gente ir lá verificar o que aconteceu Nossa, 600 de experiência atropelando um zumbi ou eu vim errado também né? Nossa, saí do carro Nossa, pessoal sem querer e não para de aparecer não para de aparecer zumbi eu tenho que entrar no carro logo aí ó pra resolver essa pendência pronto olha só eu acho que é por causa da barulheira que ele faz também quando atira aí por isso que atraiu mais zumbi pra cima de mim pô, mas que azar pessoal apertei o botão errado por isso que saiu do carro no meio de uma horda tudo pra dar errado tudo pra eu perder o personagem logo no iniciozinho da gameplay imagina só eu perder o personagem logo no inicio e eu estou estranhando que está com muito mas muito zumbi mesmo aqui está com horda pra tudo que é alado aqui ó mas a gente atropela essa galera aí ó nossa que susto que eu tomei agora ali o zumbi bom chegamos aí no laboratório né aqui ó laboratório tra... ah voltou voltou pessoal o jogo ele tinha dado uma travada forte aqui eu quase desliguei o computador aqui forçando aí o botão do power o que não recomendo ninguém fazer tá o pessoal fala que dá ruim quando faz isso que é forçar de forma bruta bom chegamos aí no laboratório vamos ver o que aconteceu até agora está normal aaaah pessoal aqui já não está mais normal não aqui já vimos que o bicho pegou né o bicho pegou pessoal olha só que tem sempre uma munição ó é eu imaginei que tivesse acontecido isso imaginei mesmo e era de se esperar né o cara falou que ó nem o comerciante está aqui o cara falou que estava a gritaria aqui e tal então realmente era o que eu suspeitava eu quero eu quero aquele modificador tóxico esse aqui ó só está faltando uma carne para conseguir mudar aquela minha arma lá essa que eu estou segurando na verdade deixar ela forte não é que ela não esteja forte ela está causando mil de dano mas ela pode ficar mais forte sai de perto mas que essa foi ser forte é causando mil de dano não é qualquer arma que causa mil de dano não trapo pô podia vir carne aqui não não esse tipo de carne opa salve Ierema então a Ierema está viva pelo que eu vi se a gente tem que salvar ela ela está viva eita eu não sabia que o zumbi arremessava coisa na gente nossa pessoal está bacana isso aqui tá aí ó subi de nível pegar minha foice de volta não 230 é pouca coisa por uma arma ainda tem um aqui ainda eita pronto o cara perdeu a cabeça bom agora eu consigo salvar a Ierema Ierema para quem não lembra é aquela índia que nós índia não é nativa que nós salvamos do xamã vamos ver as habilidades aqui pronto já agora começar a melhorar desse lado aqui também nossa está chorando eita ela se trancou aqui ou foi o doutor que trancou ela não sei boa pergunta ela estava ela estava ela estava Ela, no final das contas, acabou salvando ela. Olha, tá aí, ó, salvou, viu? É amostra de sangue, ou vacina, né? É, deve estar aqui, pessoal. Ó, pegue o antídoto. Deve estar aqui, ó. Sabia que estava. Ó, se você ir para a prisão, você não será capaz de voltar. Verifica que está pronto para sair antes de continuar. Normalmente, o jogo, ele fala isso, tá? Antes da gente ir para a última fase do jogo. Então, ó, todas essas missões aqui secundárias, ó, sangue frio, questão de justiça e tudo mais. Além daquelas missões secundárias das outras áreas, tá? Que eu não sei se aparece aqui. Tem outras missões secundárias aqui das outras áreas, tá? Que se você não tiver feito e quiser fazer, ainda dá para fazer, tá? Só que aí você tem que viajar para outra área. Mas vamos lá, pessoal, vamos... Aqui, ó. É aquele alerta aí. Tem certeza? Sim. Vamos lá. Obrigado, Deus. Agora, pegue e não se perde. Estou esperando para você na ilha prisão. Corre! Eu não toquei todas as portas que eu pudesse. Não há muito muitas, infelizmente. Eu não tenho acesso a muito das gridas de segurança, desde que está em emergência. Nossa, como é que esse cara passa aí? Nessas minas. Eu não sei quanto tempo... Eu não sei quanto tempo... Se perdermos o Conte... Se olhe para mim e bloqueio... E para o Deus do amor... Se você cumprir... Os prisioneiros não os confiam. Eu não sou responsável para a minha vida. Eu sou responsável para a minha vida. Vamos lá. Mas está louco... Passar com um barco do lado de um treco desse aí. E chegamos no Ato 4. Terminamos o Ato 3. Estamos no Ato 4. Capítulo 16. Trancado. Chegamos aí na prisão. É você, irmão? O que você tem com você? Você está tudo quieto, ok? Eu sei como falar com esses moncos. Bom... Tem três seguidores agora aí? É isso mesmo? Kieran... Jake... Eu não sei quanto tempo... Eu... Estou bem, irmão. Coerente. Eu posso sentir a doença dentro de mim. Os caras são... Presidiários, ó. Prisioneiros. Prisioneiros. Ó... Prisioneiro. Prisioneiro. Ó... Mais um prisioneiro aqui. Ó... Tem um comerciante aqui. Que bom. Que eu estava precisando. Ó... Calda de arraia. Não. Bateria. Lâmina circular. Não. É... Não estou precisando de nada não. Só vender item. Tem. Essa faca aqui, ó. Ó... Não tem porque ficar com ela. Ó... Uma escopeta de choque. E uma escopeta... Normal. Vou vender a normal. Ó... Pistola Striker. Não tem porque ficar com duas, né? Só pra... Ficar com munição, né? Vou... Mas... Vou vender essa daqui. Vendi. Faca Cucre. 400 de dano. Ó... 396 de dano. Facão militar prejudicial. É... Essas armas aqui, elas vão ficar fortes se eu der upgrade nelas. Talvez passe dos 600 aí. Não sei. Mas eu não vou arriscar agora, não. Ei, mas olha o que? Eu mostrei ele. Eu trouxe... Oh, cara. Você acha que eles foram vendidos? O que porra? Ah... Olha a foda naquele. Estou aqui. Que cilada, hein? O que agora? Como vocês todos chegaram aqui? Você está infectado? Não você me reconhece, mano? Talvez eu faço. Talvez não. Você reconhece isso? Boa, irmão. Mas o que eu realmente preciso é um par de essas, certo? Nós temos armas muito melhor do que as armas. Estas pessoas estão imunas, cara. Estão infectados, mas não estão infectados. Talvez você possa nos ajudar. Como? Nós queremos chegar no bloco C. Você ouviu o que a senhora disse. Nós queremos chegar no bloco C. Do white? Ele falou com nós também, irmão. Mas, de alguma forma, nós não podemos nos ajudar. Não há nada para lutar. Você, por outro lado, Talvez nós possamos fazer um acordo. Qual o acordo que esse cara quer, hein? Contanto que não envolva a Din. Ó, a Din já está de moral baixa ali, ó. A Din e a Yerema. Vai, qual que é o acordo desse cara aí? Ah, tranquilo, moleza. Opa, solitária. Ele não tinha falado isso antes. Eu posso ficar. Eu não estou com medo. Mas a Din... Eu me preocupo por ela. É, a Din está... Está abalada, hein? Olha as armas, pessoal. 391, 356. Fruta, por enquanto não. Bancada aqui de armas. Que a gente pode atualizar e criar. Bom, vamos lá. Ó, tem outro comerciante aqui, ó. Espirradeira é importante, hein? Só que eu já tenho bastante. Just No. Esse disco aqui. Peguei um só. Suco de limão. Esse aqui também não é importante, não. Tem bastante, até. E aqui não tem nenhuma arma bacana aí para comprar, né? Opa, 496. Essa arma é bacana. É, eu estou cheio de dinheiro, pessoal. Mas não vou gastar por enquanto, não. Vamos ver como é que está a zumbizada aqui desse... Dessa prisão. Qualquer coisa a gente compra depois. Ó, mais zumbi aqui agora, ó. Munição de rifle. Eu acho que esses caras são fortes. Tudo de armadura. Mas vamos arremessar aqui primeiro para ver como é que é. O lance. Ó, munição de rifle. Bloco da cela A. Alguém gritou em cima de mim. A espera de um milagre, pessoal. Lembrei daquele filme. Vocês lembram daquele filme, a espera de um milagre? Nossa, é um livro também do Stephen King, né? Que livro bacana, pessoal. É muito bacana esse... Ó, aqui tem uma arma, ó. Se vocês não assistiram ainda, vale a pena assistir, tá? Em inglês, se eu não me engano, o nome é Green Mile. É, eles estão querendo vir para cima de mim. E eu... Ah, eu ia jogar um molotov neles, mas não vou não. Vamos ver qual que é a ideia primeiro. Aqui, ó. Ah, pessoal. Um... Tiro... Derrubou. Ó, tá de boa por enquanto, ó. Um tiro tá conseguindo derrubar. E tem um grandalhão ali, ó. Isso não é bom. Deixa eu só eliminar esses outros aqui. Com certeza vai pular em cima de mim. Normalmente, quando eu falo isso, eles não pulam, né? Ó, tem uma cela. Ó, aquele carinha ali, ó. Essa arma aqui, eu posso dar um tiro nele. O certo seria arremessar um molotov nele, tá? Crítico, ó. Pegou fogo. Era isso que eu queria. Que ele pegasse fogo. Tem outro carinha ali em cima também, ó. Que a gente pode... Errer. A gente tem que fazer esse aqui pegar fogo, ó. Se ele pegar fogo... Ajuda muito. Aí, pegou fogo, não? Bora, cara. Pega fogo aí. Ah, pegou. Agora pegou. Quero o que eu queria. Zumbi, ó. Pronto. 3200 aí de... De coisa que a gente ganhou. Ah, tá vindo barulho de mais zumbi aqui. Ele deve tá em cima de mim. No andar de cima, melhor dizendo, né? Eu ouvi um barulho. Bom, vamos... Vamos seguir ali o... A dica do jogo. A dica do jogo fala pra gente vir pra cá. Ficar atento com as celas. Mas... Provavelmente algum zumbi vai... Cadê a foice? É, aqui não tem. Então... É esse carinha mesmo, ó. É, ele é forte. Dizemos que... Essa zumbizada é forte. Pegar essas nossas armas todas aqui, ó. Ah, aqui ó. Mais zumbi aqui em cima. Bom, o nosso caminho é pra cá. É muito zumbi, pessoal. Bom, tá falando pra subir, então a gente sobe. Ó, mas tem outro grandalhão ali, ó. E tá aí. Eliminamos todo mundo, ó. Munição de rifle pequena. Então tá aqui ó, o rifle, ó. Tá. Mas eu não quero o rifle não. Quero a nossa arma mesmo aqui, que tá... Sendo bem útil. E silenciosa. Qualquer coisa eu uso o rifle depois. Aqui o... O carinha quer pra gente salvar. Ah, não podia ser tão simples assim, né? Todas as celas estão destruídas. Menos a do cara que a gente tem que salvar. É assim mesmo. A zumbizada ali, ó. Tem que atacar, pessoal. Não tem como. Porque senão depois eles... Vêm atrás da gente. E é pior. Com certeza é pior. Ó, peguei uma arma ruim aqui. Já vou dropar ela pra não... Ó, o fatiador inferior, ó. Eu sabia que tinha pego uma arma ruim. E cadê a foice aquela? Essa aqui, ó. Machado universal, ó. 637 de dano, ó. Tá, 685. Tá bom. Só ficar atento pra nenhum zumbi pular em cima da gente aqui. Tem que descer a escada. Ó, a sala de controle é aqui, ó. É claro que ia ter zumbi aqui. É claro, né, pessoal, que ia ter. Bom. Abrir a cela. Tá aí, abrir a cela. Pegar um aperitivo também. Uma carteira. Eu acho que deu ruim, pessoal. Ai, caramba. Começou a spawnar zumbi em cima de mim aqui. Nossa, pessoal. Me dei mal aqui. Começou a spawnar zumbi. Olha só. Isso é ruim. E eu não sei se eu continuo usando a arma. Ou se eu continuo arremessando. Bom, vamos correr. Correr. Que é o melhor que a gente faz. Opa, apareceu um zumbi ali. Não. Por trás não, cara. Não gosto de ninguém em mim. Chuta essa galera aí, cara. Nossa, eu não consigo me defender. É. Então, pessoal. Vou ter que fazer um negócio que eu não queria. Ó. Vamos mudar pra arma. Que a arma. Caramba, pessoal. A arma tem a vantagem. Que a gente... Não gasta energia atirando. Faz barulho, faz. Faz barulho. Mas não gasta energia atirando. É, eu devia ter sido mais rápido aqui. Pronto. Pô, que susto. Eu joguei um... Uma foice... Extremamente... Potente aqui no... No zumbi. E apareceu que... Bastão enferrujado. Ficando enferrujado. Sei lá. Bom, pelo menos abrir a porta aqui. Ok. Vamos lá. É, a gente vai ter que salvar ele, né? Então já que a gente tem que salvar ele, vamos lá O nosso rifle Que com certeza vai aparecer A zumbizada aqui pra atacar ele Eu sou péssimo em defender NPC Quem está próximo? Bora, cara Ah, você está indo em direção ao zumbi Eu estou vendo isso Estou te entendendo já Por mais que eu tenha limpado a área Olha, ele vai descer em cima do zumbi É certo É um grandão, cara Ah, esse aqui, ó Nossa, ele é grande mesmo Mas eu estou tirando de rifle nele, ó Pronto Eliminamos já Eu estou com pouco tiro agora Mas Eliminei ali o grandalhão Tem que pegar mais munição aí De De rifle Quando eu puder Caramba, que susto Quase atirei nele Ele não quer nos ajudar Ele só preocupa sobre a sua própria crew Tá, eu tiramos ele da Da presidiária, né Da solitária, né Pegar recompensa Ah, uma arma fraca Essa aqui, ó Mas é melhor do que algumas outras Que eu peguei sem querer aqui, ó Sem querer não Peguei, ó Exemplo aqui, ó 368 361 Tem uma outra arma Que péssima aqui, ó 331 Pelo menos essa aqui é roxa Vale muito mais Ah, esse cara está me estorquindo, hein Obtenha arma e munição do arsenal Tá, deixa eu vender as armas ali pro comerciante Ó, tem um monte de arma aqui que dá pra vender ali pro comerciante Ó, vamos lá Essa arma daqui já A gente vende 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 Esse aqui eu tô quase vendendo, pessoal Só não vendi ainda porque O dano é alto Ó, esse facão de cozinha Essa faca de cozinha eu vou vender Por mais que o dano seja 471 Mas eu tenho armas melhores, ó Essa aqui, por exemplo Mil e... Ah não 545 de dano Essa aqui Tá, vamos consertar as coisas aqui Não tem nada pra consertar não Tá tudo dando aceitável Bom, vamos lá A missão aqui é Pegar o armamento, né Pelo que eu entendi Molotov, pessoal O jogo não dá molotov de graça Se ele deu molotov Tem algum motivo pra isso É, uma coisa que eu tô sentindo falta, pessoal É o seguinte Eu tô arremessando as armas Só que aí tá aparecendo um outro zumbi Muito perto de mim Isso não tá legal Isso não tá legal Porque o outro me acerta Ali, ó Um bando de molotov ali, ó Molotov não Um bando de zumbi Ó o molotov aqui, ó É o jogo dando dica pra gente De como resolver Então, vou seguir a dica do jogo, ó Vamos equipar o molotov aqui Já que o jogo deu Vamos equipar aqui no lugar dessa arma Aqui, ó E vamos arremessar o molotov lá Que beleza, ó É, não precisava vir pra cima de mim, né Podia ter ficado por lá mesmo Agora a questão é Eu só vejo os caras lá Será que eles vão me atacar? Não sei Tinha um pessoal aqui atirando na zumbizada E eu não sei se eles vão me atacar ou não Olha essa pistola 957 aí de dano Cheio de munição aqui, ó Mais pistola É, pra cá tem zumbi Pelo barulho Eita Rebelde, ó Nossa, pessoal Mudei mal Mil e treze Ah, viu De mil e trezentos caiu pra mil e quinze, ó Que pena Tá Então rebelde Significa Que ele vai me atacar Descobri isso Bom, vou ficar de rifle Porque vai que tem mais rebelde aqui Eu não sei se tem ou não Ó, eu vi que tem Aqui, ó Mas esse cara não é vilão, ó Ah, nada Não funciona do jeito que é Deve ser Titus queria me ajudar Você Quer vir Tá, eu tenho que pegar a chave lá com o guarda, então Pelo que eu entendi E se o jogo tá Colocando um monte de De explosivo aqui, ó É porque o bicho vai pegar já, já Certeza Certeza que o bicho vai pegar Eu já passei por aqui Eu acho Tá O bicho pegou Tem uns rebeldes aqui Ali, ó Pronto Resolvido Até que não foi difícil 3.322 Pessoal Esse rifle tá demais Esse rifle aqui Ele é 3.332 E ele não tá upado Tá Imagina esse bicho upado Aqui, ó O meu rifle Ele 4.200 Totalmente upado Ó Esse outro rifle aqui, ó Que a gente pegou agora 3.300 Sem tá upado Então, com certeza Vai ser uma boa Arma aí Pra usar Não, não gostei dessa arma não Ah, cara Eu sabia Eu achei estranho Eu abri a porta Não tinha ninguém aqui Eu sabia que tem alguém escondido Ó 3.300 Também, ó Acho que no final das contas Aqui no No presídio Arma de Arma de fogo É mais Ai, caramba Que susto Bom Eu acho que arma de fogo Aqui no presídio Vai ser mais útil Do que as facas Até porque tem bastante munição Que a gente tá recolhendo aí Bom, vamos lá Consegui abrir lá O arsenal, né É pra cá mesmo, né Tá, em outras palavras Defender ele Enquanto a zumbisada Chega aí É isso Olha o alarme, ó Por que essa porta aberta O que o diabo Deixa eu dar uma outra Caramba Espero que eu não Ficasse as eletrônicas Uma outra Caramba Se essa porta aberta Nós estamos Ficurados Então Vamos lá Abre logo isso aí É, abriu a porta Errado, viu É, eu tenho que proteger ele É claro que eu vou esperar O cara aparecer aqui Chegar mais perto Pra estourar isso aqui Ó, deixa eu chegar mais perto Agora acho que já dá Pronto Protege ele Nossa, a faca é fraca Bom, vamos abrir E tá aí o arsenal, pessoal Olha que beleza, ó Munição de rifle Do jeito que a gente gosta Munição de pistola Ó, tem um modificador De rifle em chamas Que é o ideal Pra gente usar Na arma que a gente Coletou agora há pouco Bastão fraco Bastão policial Tudo fraco Pô, não tem nenhuma Arma bacana aqui Ó, tem essa caixa De munição Que faz parte Da missão É, tem mais nada não Que chato, pessoal Achei que pudesse ter uma arma lendária Aqui Bom É só entregar de volta Ó, aqui pessoal Abriu E tem uma bancada aqui, ó Ó, então vamos ver se eu já consigo Criar aquele mod Do rifle em chamas Consigo, ó Eu posso usar, ó Nesse Nesse aqui não Esse aqui é o meu Ó, 3 322 Nesse aqui, ó Rifle automático deformado Ó, vou usar Sim E agora eu vou atualizar ele, ó O rifle automático Striker Que é aquele em chamas, ó Vamos deixar ele no máximo Aqui Bom, tá aí, ó 4.777 Então comparando Com o meu outro rifle Ele aumentou pouca coisa Mas aumentou pelo menos Então, ó Rifle automático perigoso Não, cadê o Rifle aqui Que eu atualizei agora Aqui, esse aqui, ó Pronto Pelo menos ele tem Ele solta fogo Esse aqui agora Não, cara Por que você fechou a porta? Tá doido? Ah Entendi Que não era pra você Passar por aqui É Aqui na prisão Pelo visto A arma de fogo é melhor, tá? Ah Não consigo passar por ali, não? Não Bom Fechei o vapor aqui Eu acho que era um bug do jogo isso aí Mas tudo bem Que eu não devei dano Bom Vamos entregar aí a munição pro Líder da gangue aqui, ó Pô, esse cara sempre tá pedindo mais, hein Ó, mas tá me dando arma pelo menos O martelo caiu em pé Que coisa, não? Jogar fora esse martelo opressivo E pegar uma A marreta letal Ó, tem um cara Tá, tá precisando de comida Tá, eu ajudo Pessoal, ela... A Jean não... Não tá gostando muito da situação aqui não, hein Tô sentindo isso Ó, tem várias outras missões Eu não vou fazer agora, tá? Eu vou só ativar as missões, tá? Que a gente tem que ativar as missões Pra que a gente possa fazer ao longo do... Dos nossos jogos aqui Ó, tem um outro negociador aqui, ó Ele tem munição, isso é bom Então vamos pegar aqui a munição do rifle De escopeta também Pistola Agora o que eu vi? Tem rifle pequeno E rifle normal, ó Detergente, ó Vou pegar mais um Que a gente tá usando direto o detergente Pronto Sexta bom Ó, a marreta eu vou vender aqui pra ele já Porque eu não vou usar a marreta, pessoal Então... Por mais que eu queira ali Eu não vou usar E esse rifle aqui eu vou vender Ele não tá upado nem nada Ele tá ótimo Ó, mais missão aqui, ó Carniceiro de banói Caramba, pessoal É só a missão doida aqui Desses caras Ó, tem outro comerciante aqui, ó É o local que eu mais vi comerciante Do jogo Tem um comerciante a cada esquina É o que eu tenho que eliminar ele? É isso? Ah Eles me trancaram aqui, pessoal Eles me trancaram aqui Pra eliminar todos os zumbis Aqui da área Bastardos Bom Foi isso que eu entendi Eles me trancaram Pra eliminar todos os zumbis Da área aqui Na verdade Não, é eliminar os zumbis É eliminar aquele cara Ó, ele abriu a porta E eu tenho que eliminar ele Pronto, eliminado Carniceiro de banói De forma bem tranquila Facão enfraquecido Ó, 400 De dano Não tive dificuldade não, pessoal Nada que um Um rifle aí não Tenha resolvido Então, muito mistério Pra pouca coisa Será que era só isso? É só Era, era só isso, pessoal Resolvido É, tranquilão Então, eu recomendo Vocês fazerem essa missão Do jeito que eu fiz aí Com arma de fogo É, esse cara não tá puro não Nível 31 Ah, o fim de Zed, pessoal Olha que beleza Ó, pra não ter problema nenhum Ó, vou pegar esse facão aqui Jogar no chão Tô nem aí pra esse facão E vou pegar o fim de Zed Olha aí O fim de Zed Então, ó É uma arma Pra vocês darem uma olhada aqui Lendária Que é amarela Com 749 de dano Nível 1 Então, deixa eu ver Se eu consigo Upar ela pro nível máximo Dela E colocar algum modificador Nela Não sei se eu vou conseguir Não, vamos ver Aqui, ó Vamos lá O fim do Zed, ó Ah, tem que reparar ela, né Vamos lá Opa Tá aí, ó 1078 de dano E vamos criar um mod nela Venenoso tóxico É isso mesmo, ó Cadê o fim do Zed, ó Tá ótima Essa minha arma ficou demais, pessoal Aqui, ó Só tem que ter cuidado Pra não perder ela Igual eu perdi lá o Nosso amigo Facão Vaxax O Vaxax Pô, pessoal Essa arma tá demais, pessoal Olha só Que beleza Bom Então é isso aí, né, pessoal Então Vamos ficando por aqui, então Então se vocês gostaram Aí do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau